Como adubar seu cajueiro do jeito certo e ele encher de flor e ficar um cajueiro bonito saindo folha nova Você tem cajueiro aí, tá feio, amarelado, tufiado, não desenvolve Porra aqui, vamos aplicar só um punhadinho assim e o seu cajueiro vai ficar bonito Você pode aplicar, eu tô fazendo aqui pra cajueiro, mas você pode aplicar em outra fruteira também que tiver feio aí Você vai chegar aqui com adubo, eu vou vir a limpar isso aqui, mas vou fazer aqui o vídeo pra ensinar pra vocês Faz uma vala logo no tronco da sua fruteira, por quê? Porque ou a chuva ou a água que você botar não vai carregar o adubo embora E outro detalhe, não bota em cima do tronco, você vai chegar mais ou menos aqui É suficiente aqui pra você fazer Você vai fazer praticamente um circo, por quê? Porque a raiz de uma planta dessa já tá espalhada aqui por todo canto Aí aqui vai dissolvendo e vai pegando aqui nas raízes pro seu cajueiro crescer e ficar bonito Pode até você revirar aqui um pouco dessa terra E rega bastante agora pra desmanchar como é granulado E o nome desse adubo é urea Você encontra em casa de ração e coloca uma vez por mês Gostou? Compartilhe e me segue pra mais dicas E aí